O Natal já vem chegando Tocam sinos anunciando Anunciando O Natal já vem chegando O Natal já vem chegando Tocam sinos anunciando Anunciando Tra-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Pinheirinhos, que alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la Sinos doca noite e dia Tra-la-la-la-la-la-la-la-la É o Natal que vem chegando, tralalalalalalala Vamos, pois, cantarolando, tralalalalalalala Todos juntos exultemos, tralalalalalalala Velhos, lindos, recordemos, tralalalalalalala Tudo é festa, é brincadeira, tralalalalalalala Viva a gente pra zenteira, tralalalalalalala Mais um ano vai-se embora, tralalalalalalala Outro chega sem demora, tralalalalalalala Pois assim jovem há escondentes, tralalalalalalala Jesus Cristo é o presente, tralalalalalalala Tralalalalalalala O Natal O Natal Tralalalalalalala E aí, gostou do vídeo? Dá um like, tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal É só se inscrever aqui no nosso canal